Olá pessoal, tudo bem? Eu comecei aqui mais um super projeto e já estou usando a minha mais nova máquina, a LHN162IDV e vou mostrar para vocês o quanto essa máquina está sendo benéfica para mim. Acompanha aí! Esse é o projeto que eu estou desenvolvendo. É uma placa para uma banda de rock que se chama PAKE. Ali em cima está o molde e aqui é o letreiro em formação. Eu liguei a maca em 220V e vou usá-la com 80A na função de eletrodo revestido. O que nós estamos fazendo? E aí O que é? E aí E aí E aí Então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.